O modelo relacional foi por muitos anos a menina dos olhos da área de banco de dados. E nos últimos tempos temos tido muitas mudanças, outros modelos têm começado a ganhar algum destaque. Mas o modelo relacional ainda é um grande sucesso e eu gosto muito desse tópico do modelo relacional, não só pelo modelo em si, mas por toda a elegância, por toda a beleza de como ele foi concebido e todo o impacto que ele teve na área de banco de dados. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. Então eu recomendo que você assista os vídeos anteriores em que eu venho fazendo toda uma trajetória e onde a gente foi vendo que quando a gente trabalha com o sistema de banco de dados, a gente vê isso na arquitetura, a gente considera geralmente três modelos. O modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. A gente trabalhou bastante com o conceitual, onde a gente falou sobre a ideia da visão do usuário sobre o modelo, sem pensar nos aspectos da representação. E agora, nessa série de vídeos, a gente está dando foco no modelo lógico, em que a gente, sim, está dando atenção na representação computacional das coisas, sem se preocupar ainda com detalhes do armazenamento, que é um papel do modelo físico. E eu apresentei no vídeo passado o desafio do modelo lógico, que é representar as estruturas independentemente da implementação. E a gente vai ver um exemplo prático nesse do modelo relacional. Eu mostrei também no vídeo passado que há vários possíveis modelos lógicos. A gente falou um pouquinho, pegou, por exemplo, o desafio da nota fiscal, viu que dava para representar como uma tabela, como tabelas, ou com uma hierarquia. E a gente também falou sobre o modelo de grafos. Agora, nesse vídeo, a gente vai dar foco em um dos modelos lógicos, que é o modelo relacional. E esse modelo, ele parte do modelo de tabelas. Então, a gente vai entender que o ponto de partida são aquelas famosas tabelas que eu mostrei para vocês, em que a gente consegue diferenciar uma parte que a gente chama de esquema, que define o que é cada coluna, e a parte que a gente chama de instâncias. Então, esse vai ser o ponto de partida do nosso modelo relacional. Dentro daquela categorização lá, a gente vai ver que o modelo relacional, ele é estruturado. Ele é fortemente, ele tem um modelo fortemente estrito, com formatos e com várias restrições que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Como é que é a história do modelo relacional? Isso é muito importante. O modelo relacional nasceu em 70 com um artigo do Colt. Você devia dar uma olhada nesse artigo, tá certo? Então, naquela época, existia um cenário muito grande de incompatibilidade entre os sistemas. Cada um guardava do seu jeito. E aí, o Code começou a trabalhar em cima dessa ideia, que hoje é comum. Será que eu posso pensar na abstração do que eu quero armazenar, que a gente está chamando de modelo lógico, independente ainda de uma implementação específica? Tá certo? Então, veja essa afirmação do Code nesse artigo, que é a raiz do que a gente trabalha no modelo lógico, né? Então, as atividades, usuários no terminal e aplicações, elas não deveriam ser afetadas quando há mudanças na representação interna dos dados. Então, o Code começou essa cruzada na direção de a gente pensar essa estrutura lógica sem pensar na forma como as coisas são armazenadas. E ele realmente pensou esse modelo todo e ele escreveu esse artigo sem ter uma linha implementada de código. Ele era todo representado formalmente e a gente vai ver isso aqui nesse vídeo, tá certo? Então, ele se tornou um modelo mais amplamente usado para os SGBDs, as maiores empresas. A gente viu isso no vídeo anterior, grandes projetos de celulares a data center, esse é o mercado bilionário. Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouco, começar a pegar cada conceito do modelo relacional e trabalhar com ele aqui. O primeiro conceito é o conceito de relação. E vocês vão ter que tomar muito cuidado com esse conceito, porque tem muita gente que confunde relação com relacionamento, né? A palavra relação, ela vem porque o modelo relacional, ele está fundamentado na teoria dos conjuntos, né? E, então, a partir disso, ele cria o conceito de relação. A relação aqui, informalmente, é o que a gente vai chamar de tabela, certo? Então, isso não tem a ver com relacionamento, tá? Relação aqui, você pode usar como sinônimo de uma tabela, tá certo? Então, a gente vai começar com a ideia do seguinte, o que é um banco de dados relacional? É um conjunto de relações, é isso, tá? Então, a gente vai pensar nisso tudo de forma abstrata, certo? E o que é uma relação? Olha só, tudo abstrato. Vai comigo, vem comigo. É, uma relação vai ser um conjunto não ordenado, e isso é muito importante, o não ordenado, você tem que guardar isso na sua cabeça, de tuplas. Então, cada entrada dessa, ou cada linha da minha tabela, ela vai passar a ser chamada de tupla. Se acostume com esse, essa terminologia. É uma tupla. E, isso porque o modelo relacional está baseado na teoria dos conjuntos, né? Não existem tuplas duplicadas. Então, você não vai ter nenhuma tupla que tenha os mesmos valores, né? Para todos os atributos. Não há duas tuplas exatamente iguais no modelo relacional. Então, a relação, que eu estou chamando de relação, vai ser essa tabela inteira, né? E cada linha dela, a gente vai chamar de tupla, ou cada instância. Cada coluna dessa minha tabela, eu vou chamar de atributo. Tá certo? Então, essa tabela, por exemplo, tem cinco atributos. ISBN, título, categoria, autor e ano. Então, eu queria que você fizesse um exercício aqui comigo. Novamente, quem estiver fazendo a disciplina, não é um exercício para entregar. É só para a gente fazer aqui agora, eu vou responder ainda aqui. Só para você entender o desafio do modelo relacional, eu queria que você tentasse estimar comigo os seguintes dados numa empresa grande como a Petrobras, tá certo? Número de tabelas de uma aplicação típica, média, tá? Número de tabelas de uma aplicação grande, complexa. Quantas tabelas você acha que tem? Só para você entender o tamanho da encrenca que a gente está trabalhando aqui. Número total de tabelas distintas, considerando todas as aplicações. Isso aqui foi, esse levantamento foi feito há alguns anos atrás, mas já dá para você ter uma ideia da complexidade da coisa. Qual é a média que você acha que tem de atributos por tabela? Número de atributos nas maiores tabelas, quantos você acha que tem? Número de DBAs envolvidos e o número de administradores de dados envolvidos, tá? A diferença eu vou mostrar aqui para frente. Então, os DBAs, eles são mais ligados à parte de infraestrutura de banco de dados e os administradores, eles vão ser os caras que vão trabalhar com a parte dos modelos, dos esquemas, etc. Então, eu queria que você desse uma pausa e tentasse pensar nesses números, ok? Pensou? Então, vamos lá, vamos ver se você acertou. Então, uma aplicação típica média tem 30 tabelas em média. Uma aplicação grande e complexa tem 500. Pensa o que é gerenciar 500 tabelas, tá certo? O número total de tabelas distintas que esse modelo tem são 10 mil tabelas que você tem na Petrobras, de uma forma geral. Isso aqui é uma estimativa meio por alto, mas foi feito e consultado por uma pessoa interna lá na Petrobras. Então, é um número que reflete, mesmo que aproximadamente, a realidade de lá, tá certo? A média número de atributos por tabela são 10, mas as maiores têm 80. Então, os DBAs que fazem acesso à performance, controlam toda a parte de funcionamento dos bancos de dados, backup, replicação, eles têm cerca de 15. E envolvidos na parte de administração, manutenção dos modelos, esquemas, etc., 40. Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade da coisa, tá certo? Agora, vamos avançar no nosso modelo relacional e vamos continuar falando da relação. Então, quando eu tenho uma relação, eu tenho o nome dos atributos, não é isso? Que são o título dessas colunas da minha tabela, né? E eu tenho as tuplas, né? Então, o que eu chamo de esquema, né? O esquema de uma tabela, e esse é um termo que a gente vai usar recorrentemente, é essa parte da tabela que tem o título da relação e quem são os atributos dela. Isso é o meu esquema. Então, o esquema aí fica separado do que a gente chama as tuplas, né? Ou o estado da relação. Então, o esquema de uma relação, ela vai ser denotada por esse, é uma letra maiúscula, né? Um R maiúsculo da relação, né? E entre parênteses, eu vou ter o nome dos atributos que tem aquela relação, tá certo? Ordenados. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos. A relação livro, né? Então, tem ISBN, título, autor, ano e categoria, né? Então, o nome dessa relação é livro e esses cinco são os atributos da relação. É assim que eu represento no modelo relacional. Então, significa que se eu pegasse uma tabela, eu estaria dando foco nessa parte de cima, que é o que a gente está chamando esquema da tabela de livros, tá certo? Então, o nome que a gente vai escolher para os atributos vai indicar o significado dos valores dos atributos. E vai designar o papel realizado por aquele atributo no domínio da relação. Desculpa. Designa o papel realizado por um domínio na relação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa história do domínio, tá certo? Então, cada... Agora, né? Eu vou falar. Então, cada atributo, ele vai ter um domínio, que a gente chama de domínio. O que é o domínio de um atributo? Vai determinar que valores aquele atributo pode ter, certo? Esses valores, eles têm que ser, e isso faz parte da definição do modelo relacional, eles têm que ser atômicos, certo? O que significa que eu não posso particionar. Por exemplo, eu não posso ter um vetor de valores, eu não posso ter uma estrutura. Você vai ter que ter um valor atômico, um número inteiro, tem que ser atômico esse valor, tá? Uma string, ela é considerada um valor atômico, tá? Apesar de você poder dividir a string nas suas palavras, a string é considerada aqui um valor atômico. Então, a gente denota por D, entre parênteses, o nome do atributo, o domínio do atributo, tá certo? Um domínio, ele vai ter uma definição lógica. Por exemplo, o domínio do ISBN é um identificador de até 13 dígitos. A gente usa essa forma não tão formal para expressar o que é o domínio de um atributo no modelo relacional, tá certo? Eu posso relacionar o domínio a um tipo de dados. Por exemplo, eu posso dizer que o título do meu livro é uma string de até 100 caracteres. Eu posso dizer que o meu ano é um inteiro de 4 dígitos, por exemplo, tá? Então, a relação, quando a gente faz uma notação no modelo relacional de uma relação ou uma tabela, tradicionalmente eu coloco o nome da tabela e entre parênteses eu posso colocar o nome do atributo, dois pontos, o tipo, né? Por exemplo, ISBN, dois pontos, string, título, dois pontos, string e assim por diante. Essa é a forma tradicional de eu representar uma tabela ou uma relação no modelo relacional, tá certo? Bom, agora a gente vai sair do esquema, que é aquela parte dos títulos, dos atributos e vai se deslocar para o que a gente chama de o estado da relação, certo? A relação em si ou o estado dela. Note, então eu quero lembrar para vocês que o esquema, como está aqui em cima, é o nome da relação entre parênteses, a lista de atributos. E o que é o estado da relação? A gente representa geralmente assim, vamos imaginar que a minha relação se chama Rzão, como está aqui. Rzinho entre parênteses Rzão, eu quero dizer que eu tenho o estado da minha relação R, que é, na verdade, o conjunto de todas as tuplas, né, de instâncias que vão compor essa relação, tá? Então o Rzinho vai ser esse conjunto de tuplas, T1, T2, pense em cada T desse aí como se fosse uma linha da minha tabela, né? T1, T2 até Tn, tá certo? E cada tupla, vocês têm que lembrar que as tuplas, elas não são ordenadas entre si, tuplas, não são, tá? Isso é muito importante no modelo. Agora, cada tupla tem uma lista ordenada de valores, certo? Então essa lista de valores dentro da tupla, ela é ordenada, V1, V2 e tal, que são os valores dos atributos, tá certo? Onde cada valor I, o domínio do valor é o domínio do atributo a que ele corresponde, ou ele tem um valor nulo. A gente vai falar do nulo daqui a pouco, então, o valor que aquele, aquela, aquela atributo vai receber, esse V, né, esse valor que ele vai receber, tem que estar no domínio do atributo a que ele pertence, tá certo? Então a gente diz assim que T, que é a tupla, indexado de AI, que é o nome do atributo, ou T ponto AI, é o valor do atributo I, certo? Tem uma anotação alternativa que é baseada na posição, você pode dizer o primeiro, o segundo ou o terceiro, aí você vai botar entre colchetes a posição, tá? Então vamos fazer um exercício aqui de tuplas agora, tá certo? Então vamos pegar esse conceito que a gente acabou de aprender e vamos exercitar ele. Então vamos lá, o esquema da minha relação é esse aqui que vocês já conhecem, né? ISBN, título, autor, ano e categoria. Aqui está uma tupla, dá uma olhada nela. Então eu tenho, é ordenada e segue a mesma ordem dos atributos. Então, o primeiro é o valor do ISBN, o segundo é o valor do título, o terceiro é o autor, o quarto é o ano e o quinto a categoria. Então a tupla é ordenada de acordo com o esquema que está lá em cima. T, entre colchetes e categoria, é romance, que é o valor da categoria para essa tupla T, Tzinho, certo? Agora, Tano é 38, porque foi quando foi escrito, T2, que é o segundo, é vidas secas, é o segundo, tá? Então, na verdade, essa representação representa essa tabela que você está vendo aqui embaixo, tá? Notem que eu estou tentando dar uma característica formal de um modelo para um modelo de dados, mas, e aqui é muito importante, e é isso que é lindo no banco de dados relacional. A gente não está vendo nada de implementação, eu estou só trabalhando com uma definição lógica do meu modelo, e isso foi o que fez o boom do modelo relacional, porque aí eu posso criar várias implementações que sigam esse mesmo modelo lógico, tá certo? O valor nulo é importante no modelo relacional, tá certo? E ele tem um valor nulo específico, e ele vale para qualquer campo, inclusive campo numérico pode ter valor nulo. E isso é diferente, por exemplo, de linguagens de programação, muitas vezes valores numéricos primitivos da linguagem de programação não pode ter nulo. Mas o nulo é muito importante, tá certo? Porque o nulo, por exemplo, ah, mas se for numérico eu ponho zero, mas às vezes zero é um valor válido, né? Então eu preciso ter uma indicação que aquele valor não está disponível, ele é desconhecido ou ele é indefinido, não se aplica àquela tupla, então naquela tupla aquele atributo não tem valor. Então eu preciso ter um valor nulo que diga, olha, esse cara aqui não tem valor nessa posição. E esse é o nulo que no banco de dados relacional vale para qualquer tupla de qualquer tipo, tá? Então, a tupla, a outra forma, uma definição alternativa que você vai encontrar alguns autores é você fazer a tupla ser um conjunto de pares atributo-valor. Nesse caso, como você está vendo aqui embaixo, você bota a tupla dizendo ISBN, valor, título, valor. Aí a ordem não é importante porque você está especificando o atributo do lado valor, então você poderia colocar em qualquer ordem, é uma anotação alternativa, tá certo? Então a relação, ela foi, e isso é uma das grandes coisas do modelo relacional, porque ela vai impactar um monte de coisa que a gente vai ver mais pra frente, de linguagem, de query e tal, ela foi baseada, ela tem uma base formal, que é construída a partir do conceito de conjuntos matemáticos, certo? Então a fundação matemática da linguagem, ela foi importantíssima pra várias coisas que a gente vai estudar e vocês vão ver que a gente vai retomar essa fundação pra fazer linguagem de consulta, pra fazer otimização e processamento de dados, a gente vai pegar essa base formal. É muito interessante isso, como o Code fez isso. Então agora, a gente vai pegar aquela definição que a gente fez mais ou não tão formal e agora a gente vai deslocar ela pra uma visão mais formal, tá certo? Então, eu queria que vocês imaginassem esses conjuntos aqui, S1, S2, S3, até SN. Eles não são necessariamente distintos, tá? Então eles são conjuntos. Cada é um conjunto da teoria dos conjuntos, é um conjunto matemático. S1 é um conjunto, S2 é outro conjunto, até SN, tá? Tá, então R vai ser uma relação, lembrando que relação aqui a palavra é equivalente à tabela, ele vai ser uma relação desses conjuntos se, se for uma relação de N tuplas em quê? O primeiro elemento da tupla vem de S1, o segundo elemento da tupla vem de S2, o terceiro elemento da tupla vem de S3 e assim por diante. Então você tá imaginando vários conjuntos de dados que vão alimentar cada um dos valores dos atributos de uma tupla. O primeiro conjunto, o valor do primeiro atributo, do segundo atributo e assim por diante. Então R, na verdade, se você pensar isso que eu tô pensando aqui, vai ser um subconjunto, olha só que bonito isso, do produto cartesiano, né, de todos esses conjuntos, né? O produto cartesiano entre S1, S2, até SN. O que eu quero chamar a atenção pra vocês é que ele não é o produto cartesiano, ele é um subconjunto deste produto cartesiano. Então ele é um subconjunto das possíveis associações, das possíveis relações entre esses elementos aí, tá? Então sumarizando o que a gente viu aqui, né? O que a gente chamou de tabela é uma relação, formalmente falando no modelo racional. O título de uma coluna é um atributo, todos os possíveis valores de uma coluna a gente chamou de domínio, tá certo? Uma linha é o que a gente chama de tupla, a definição de uma tabela é o esquema da relação e uma tabela populada é o estado da relação, tá? Então o modelo relacional, ele tem o que a gente chama de pressuposto do mundo fechado. O que que significa isso? Esse é um modelo altamente estruturado, altamente controlado. E isso é muito importante no modelo relacional. Então, no modelo relacional, os únicos valores verdadeiros no universo são aqueles que estão presentes no estado da relação, ou seja, o que está dentro da extensão do estado da relação. Ou seja, quando eu falo a extensão do estado da relação, significa que se um valor ele não puder estar presente nessa relação, ele não vai ser verdadeiro, tá? E aí, a gente vai entender um pouco melhor essa ideia. Significa que o meu banco de dados, ele pode determinar, tá? Quando eu falo sobre o universo fechado, ele pode determinar o que pode e não pode entrar dentro das minhas relações. O que que é válido dentro delas, o que que não é válido, e o que não é válido nesse pressuposto, tá certo? Não são considerados fatos verdadeiros. Então, o que não puder entrar nas nossas relações, porque vai estar fora das primitivas que a gente vai mostrar daqui pra frente, eles não podem ser considerados verdadeiros, tá? Então, a gente vai falar agora sobre essas restrições. E existem as restrições de integridade, que a gente chama. Essas restrições, elas vão ter que ser verdadeiras pra cada instância do banco de dados, tá certo? Então, a gente tem vários tipos de restrição que a gente vai explorar aqui, de domínio, de chave, de integridade, de entidades e integridade referencial. Então, vamos lá. O que que é uma restrição de domínio? Significa que os valores dos atributos, primeiro, tem que ser atômicos, eu tinha mencionado isso antes, você não pode ter vetores lá dentro, você não pode ter registros lá dentro, você só pode ter valores atômicos, pra cada valor. Isso o domínio determina, tá? Pra cada valor de atributo. O valor do atributo tem que ser do domínio que eu defini pra aquele atributo. Isso é uma restrição de integridade. E ele pode ser nulo se for permitido pelo atributo, porque eu posso determinar que tem um atributo que não pode ser nulo, eu vou mostrar mais pra frente. Aí, uma outra coisa importante no banco de dados relacional é o conceito de chave, tá certo? A chave, ela vai ser a base pra você estabelecer relações entre tabelas, tá certo? Então, pra você entender a ideia de chave, você tem que entender a ideia de uma super chave. Se eu pegar qualquer conjunto de atributos de uma relação, certo? Eu posso dizer, se eu pegar qualquer conjunto e não houver duas tuplas que tenham o mesmo conjunto de valores, que tenham os mesmos valores pra esses conjuntos que eu selecionei, elas são chamadas de super chave. Então, eu peguei lá e escolhi um conjunto de atributos. Se eu olhar todas as tuplas e nenhuma delas tiver os mesmos valores pra esses atributos, eles são chamados de super chave. E uma chave é uma super chave que atende a condição mínima. O que que quer dizer a condição mínima? Quer dizer que se eu tirar qualquer um dos atributos que eu escolhi, ela deixa de ser super chave, ela deixa de ser única. Então, vai ser um conjunto mínimo de atributos que eu vou escolher pra que em qualquer tupla não haja repetição de valores. Tá certo? Vamos fazer aqui um exercício pra entender isso. Por exemplo, nessa tabela de livros, você acha que o ISBN é uma super chave? Pensa aí. Sim, a resposta está correta. Ela é uma super chave porque não há duas tuplas dessas que têm o mesmo valor. A minha pergunta é o autor é uma super chave? A resposta é não. Porque a repetição, vocês estão vendo que Shakespeare, por exemplo, se repete, então ele não pode ser considerado uma super chave porque a super chave, ela tem que ser, os valores tem que ser únicos. Se eu pegar esses três atributos, título, autor e ano, eles podem, do título do livro, ele pode ser considerado uma super chave? A resposta é sim. Porque se você olhar, não tem nenhuma tupla que tenha o mesmo título de livro com o mesmo autor no mesmo ano. Então, elas são únicas e são uma super chave. Elas poderiam ser consideradas uma chave? Aí agora entra uma questão. A chave tem aquele critério de ser mínima. A resposta é não. Por quê? Porque, na verdade, se eu tirar o ano e deixar só o título e o autor, ela vai continuar sendo mínima ou sendo única, tá certo? Então, uma chave é considerada mínima, né? Então, título e autor, sim. Eles são considerados uma chave porque eles são mínimos. Porque se eu tirar o autor, ele não é único. Se eu tirar o título, ele não é único. Então, ele passa a ser uma chave. Tá? O que é uma chave primária? Vai ser uma chave que eu vou escolher especialmente para distinguir uma tupla das demais. Certo? Ela vai identificar a tupla de forma única porque ela é uma chave. Mas ela vai ser escolhida porque ela é especialmente escolhida para identificar aquela tupla. Então, tem que ser um atributo característico para a identificação. Por exemplo, uma pessoa, pode ser interessante escolher um CPF para ser a chave primária. Tá certo? Então, você vai tentar escolher uma coisa que identifique unicamente aquela tupla e que possa ser usada como identificador. Porque uma tupla, ela pode ter mais de uma chave. Tá certo? Só que eu vou escolher uma delas para ser aquela eleita para identificar a tupla. E essa vai ser a chave primária. Certo? Ela vai ser usada para a gente fazer ligações entre as tabelas como eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer referências. Tá certo? E a gente usa o sublinhado para identificar a chave primária. Então, por exemplo, nessa tabela de livros, o ISBN é a minha chave primária. Tá? Ok? Quer dizer que eu escolhi o ISBN, ele é o único e ele é uma ótima opção para eu identificar os livros. Né? Eu posso ter uma chave primária. Por exemplo, imagina uma estante, né? Eu posso ter um código da estante como sendo chave primária e aí eu vou sublinhar o código como vocês estão vendo aqui. Eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício, né? E esse exercício a gente vai corrigir na sala. Esse não vai ser para entregar. A gente vai corrigir na sala. Eu queria que vocês tentassem listar as super chaves e as chaves da seguinte relação. Essa aqui. Imagine que todos os valores possíveis estão aí. Vamos fazer esse pressuposto. Eu queria que vocês tentassem listar quem são as super chaves e quem são as chaves. A gente vai corrigir isso na sala. Não é... Não vai ser para... Para... Para entregar. Tá certo? Ainda para você... A gente resolver isso na sala, mas eu queria que vocês tentassem fazer antecipadamente. É... As informações contidas nessa relação são suficientes para determinar a chave primária? Outra pergunta relacionada a isso. A relação sempre terá uma chave? Justifique. Certo? Então, essas três perguntas a gente vai debater na sala de aula, mas se vocês puderem fazer antes seria interessante, mas não é uma tarefa para entregar. O valor da chave primária não pode ser nulo. Lembra que eu falei que tem coisa que não pode ser nula? Então, como ela identifica as tuplas, você não pode ter valor nulo na chave primária. E existe a integridade de entidade e integridade de chave, ou seja, aquelas regras que a gente viu antes, de pertencer ao domínio, de ser mínima e única, elas se aplicam às relações. Tá certo? Então, agora, então, o que que vem? A gente vai refinar o nosso conceito de banco de dados dizendo, o banco de dados vai ser um conjunto de relações, a gente já tinha visto isso, e um conjunto de restrições de integridade, que a gente vai chamar de RI, né? Então, é... Então, a gente está refinando a nossa definição de banco de dados, acrescentando as restrições de integridade, tá? O estado, ou instância de banco de dados relacional, vai ser o conjunto de estados da relação, onde RI é uma instância da relação, a gente já viu isso, e essa relação satisfaz as relações de integridade. Então, eu estou acrescentando também na definição do estado da relação a restrição de integridade. Existe também o conceito de chave estrangeira. O que que é uma chave estrangeira? É usada para que uma relação faça referência, ou uma tabela, faça referência a uma segunda, tá certo? O valor da chave estrangeira, ela tem que corresponder a uma chave primária que está presente na outra tabela. Eu vou mostrar para vocês na base do exemplo, vocês vão entender. Essa chave estrangeira, ela vai funcionar como se fosse um ponteiro lógico, tá? Então, aqui, a chave estrangeira, a melhor forma de entender ela é no exemplo. Tenta imaginar que eu tenho uma tabela de armários, tá? e que esses armários são ocupados por pessoas. Então, eu tenho uma tabela que relaciona as pessoas aqui e vocês podem perceber que a chave primária nessa tabela pessoa é o código, tá certo? E eu tenho uma tabela armários, onde a chave primária também é o código. Só que eu quero agora criar um atributo nessa tabela de armário chamado ocupante, que vai me dizer quem é a pessoa que está ocupando aquele armário. Então, isso é uma chave estrangeira, essa coluna ocupante é uma chave estrangeira. Por quê? Porque cada valor dessa coluna vai apontar para uma chave, vai ser um valor de uma chave primária válida da tabela de pessoas, porque é a pessoa que ocupa o armário. Se for permitido que a tabela não tenha ocupantes, que a armária não tenha ocupantes, e isso a gente vai definir, na próxima aula a gente vai falar sobre mapear o conceitual para o lógico. Se o valor mínimo não for 1, se eu puder não ter ocupante, essa coluna pode permitir nulo, certo? Como está aí. O que não pode é apontar para uma chave primária que não existe, está certo? Isso não pode. Então, todas as chaves que vão aparecer aqui tem que estar nessa outra tabela. Eu posso fazer coisas mais sofisticadas, por exemplo, vamos supor que eu queira registrar a data e a hora que um armário foi ocupado por uma pessoa, está certo? Uma coisa que é muito comum e a gente vai estudar mais para frente é que eu posso criar uma tabela intermediária que vai relacionar pessoas com armários. Essa tabela intermediária, como você está vendo aqui, ela vai ter o código da pessoa que ocupa o armário, o código do armário que está sendo ocupado, a data e a hora da ocupação. Note que o código da pessoa é uma chave estrangeira para a tabela de pessoas, o código do armário é uma chave estrangeira para a tabela de armários. Porém, uma coisa que você vai perceber é que os dois caras estão sublinhados. Por quê? Porque, deixa eu só mostrar aqui, está no lugar errado, mas, desculpa, não tem a ver, o código da pessoa é uma chave primária e, ao mesmo tempo, uma chave estrangeira. O código do armário é uma chave primária e, ao mesmo tempo, uma chave estrangeira. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o código da pessoa e o código do armário juntas fazem parte da chave primária. Então, eu uso, vocês estão vendo que eu estou sublinhando os dois, porque os dois juntos são a chave primária. Por que os dois juntos? É porque eu posso ter uma chave primária com mais um atributo. Essa é uma questão. E, uma das coisas que poderia acontecer nesta tabela é que o mesmo armário seria ocupado por pessoas diferentes em tempos diferentes. Está certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu coloquei os dois atributos, então, como chave primária. Aí, eu poderia ter o mesmo armário aparecendo mais de uma vez ou uma mesma pessoa. Então, eu fiz uma chave primária composta e isso é possível. Por exemplo, se a gente pegar um outro exemplo que é o exemplo dos táxis, eu poderia ter clientes onde CLIID não está sublinhado aqui, mas deveria é a chave primária. Táxis onde a placa poderia ser a chave primária, a gente já viu esse exemplo antes. e eu poderia ter uma tabela de corrida. Essa tabela de corrida pode ter registra corridas de clientes. Ela pode ter o ID do cliente que fez a corrida, a placa do táxi que fez a corrida, então, ele está relacionando duas tabelas, que é a tabela de clientes e a tabela de táxis, e a data em que foi feito o pedido da corrida. Então, na verdade, a tabela de corrida ela está relacionando a tabela de clientes com a tabela de táxis. E aí você vai ter que ver que os clientes que aparecem nessa tabela, as chaves as chaves dos clientes que aparecem nessa tabela, elas têm que existir lá na tabela de corridas. Tá certo? Então, deixa eu trazer aqui o meu anotador novamente, né? E deixa eu mostrar pra vocês o que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, aqui eu estou referenciando um cliente, tá vendo? aqui, 17,55. Esse cara é uma chave estrangeira, então ele tem que existir aqui, tá certo? Eu também estou referenciando um táxi aqui, isso aqui é uma chave estrangeira, então ele tem que existir aqui, ok? Então, essa é a ideia, essa tabela de corrida ela está relacionando duas tabelas, que é cliente e táxi, certo? Ao mesmo tempo, eu posso determinar que eu tenho cliente vai ser uma chave estrangeira porque aponta para a tabela de clientes, placa vai ser uma chave estrangeira porque aponta para a tabela de táxis, mas eu posso juntar as três e fazer uma chave primária, por quê? Vamos supor que o mesmo cliente queira tomar o mesmo táxi só que num dia diferente, então se eu fizer os três como sendo uma única chave primária eu consigo fazer isso. Então o SGBD ele vai ter que garantir essa integridade, inclusive quando houver inserção, exclusão e alteração de dados, tá? Eu posso ter estruturas mais complexas, vocês lembram que eu falei para vocês aquela tabela dos zumbis, né? E uma das coisas interessantes é que eu mostrei o zumbi e sintomas e doenças, só que o problema que eu tenho aqui na tabela de sintomas é que os sintomas teriam vários valores e vocês se lembram que eu não posso ter atributo multivalorado, ele tem que ser atômico. No modelo relacional a gente vai aprender a fazer um processo chamado normalização que isso vai virar duas tabelas, tá certo? É a tabela que vai ter a relação dos zumbis e a outra tabela que tem os sintomas, ok? Então deixa eu trazer para vocês aqui novamente o meu tablet para a gente fazer uns rabiscos aqui, o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa coluna nome aqui ela é uma chave estrangeira, quando ela fala aqui hotdonald por exemplo, paralisia, ela está fazendo uma chave estrangeira para esse cara aqui, tá vendo? Aqui é outra chave estrangeira, certo? Hotdonald e assim por diante, ela vai ser uma chave estrangeira, então eu posso fatorar a tabela em duas subtabelas para evitar aquela história do atributo multivalorado, tá certo? Bom, eu também mostrei esse exemplo quando eu falei da nota fiscal, imagina que eu tenho uma nota fiscal e essa nota fiscal vai ter vários itens, eu não posso ter um atributo multivalorado de itens, então eu posso fatorar em duas tabelas, um é o da nota fiscal e o outro e o outro é dos itens, né? E aí os itens vão ter uma chave estrangeira, como você está vendo aqui, esses 2441 são a chave estrangeira para esse cara aqui e se eu quiser, eu também posso faturar em uma terceira tabela, que vai ser a tabela de clientes, né? E novamente, o meu, a minha nota fiscal, porque aí eu vou centralizar os clientes numa tabela, vão ter uma chave estrangeira para os clientes, o que a gente chama de integridade referencial é que a tupla deve referenciar uma outra tupla existente, o valor da chave estrangeira deve corresponder a uma chave primária da relação referenciada e o SGBD tem que garantir a consistência das referências, tá certo? Então, na inserção da corrida, CLIA e DIA e placa tem que existir, certo? Quando eu disser que a minha corrida referencia um cliente e uma placa, eles tem que existir nas respectivas tabelas. Se eu um dia excluir um táxi ou excluir um cliente, eu não poderia permitir essa exclusão porque essa tabela se tornaria inconsistente. Ou, eu poderia fazer um sistema que eu vou chamar depois em cascata que eu teria que excluir todos os registros daquele cliente ou daquele táxi. Ou seja, eu tenho que sempre manter essa consistência. Aqui está um exercício para vocês entregarem àqueles que estiverem fazendo a disciplina. Essa é a parte 1. Vocês vão poder ler nos slides, tá certo? E essa é a parte 2. Tá? Vocês leem nos slides para entregar. Ok? Então, o modelo racional dominou a área de banco de dados em várias décadas. É o importante para diversas aplicações. as restrições de integridade garante a coesão dos dados e algumas aplicações demandam outros modelos que a gente vai discutir mais para frente. A gente já tinha feito uma introdução disso no vídeo anterior. Essas são as referências, os meus agradecimentos nesses slides e essa é a minha página se você quiser mais informações. Obrigado.